Prêmio Trofeo Seja bem-vindo à maior festa de premiação da cidade de Anápolis. O Prêmio Trofeo é entregue há 25 anos aos profissionais de destaque do ano. Serão homenageados aqui nesta noite profissionais liberais, empresas, comércio, autônomos e também digitais influencers. Vamos começar agora a festa do Trofeo Prêmio 2019. Vamos falar agora com o Pedro da Pratique Tiros e vai falar um pouco da premiação, da indicação que ele recebeu e também da empresa. Pedro, qual que é o valor agregado à empresa? Qual que é a importância para você de estar recebendo o Trofeo Prêmio 2019 através de indicação popular? Olha, é muito satisfatório porque a gente tem feito um trabalho aí desde 2014, atendendo todos os clientes. Então é muito satisfatório receber um prêmio desse nível. Você está gostando da festa? Como que está? Sim, está assim, muito bonita, bem organizada. Estou sim. Pedro, a empresa ela é específica de quê? Para quem ainda não conhece, para o pessoal que está assistindo que não conhece a empresa e queira estar conhecendo a parte de G1. Olha, são duas empresas. A Tatical Militaria, que atende armas e munições e a Pratique Tiro, que é um clube de tiro especializado em armas e munições também. Mas é uma associação, é um clube de tiro. Parabéns pela indicação que você possa continuar prestando esse serviço e sendo indicado outras vezes. Muito obrigado, boa noite. Obrigado. Obrigado.